Chegou a tão sonhada a hora de marcar o gol Eu frente a frente com o problema ele quer me parar Se a vida é um jogo eu fiz por onde virei jogador Vi vários correr comigo até o tempo fechar Descanso tranquilo no travesseiro Com a mente limpa, mas cheio de neurose Falta de amor sincero, tá difícil de encontrar Sozinho eu tento ser feliz, procuro me achar Pensando bem, foco no que eu quero pra mim Cê Didi Macara esse gol, já pensou? Viro o placar da parada, mostro que o sonho funciona Se tem pureza na alma, ganho esse lance E mando no balanço do funk Calminha, aguardo a minha hora chegar Olhei pro céu e vi uma estrela Fiz um pedido que me desse uma chance Metendo macho eu prometo vai ser resumo Traga essa taça, coloco na minha estante Olho pra ela e vejo eu sou vitorioso Sou comentário na boca do bico sujo Quem fala mal, queria tá com nós e pronto